E o lugar mais que eu guardo muito da lembrança da minha infância é a Baixada do Grissério. Porque ali a gente começou a se entender, a crescer e ter mais conhecimento ali, ser conhecido dos moradores, entendeu? E tudo isso são recordações que a gente guarda, né? Era maato, não tinha rua, não existia aquele viaduto do elevado ali ainda. Depois que foi construído ser da cor, a gente era um pouco, era discriminado. A amizade da gente sempre era com as pessoas da cor da gente, entendeu? Era mais uma coisa, era muito preconceito com a gente.